Música A situação mais comum é a seguinte Você é convidada para um casamento às 20 horas Você sabe que vai haver recebição O que você faz? Você não janta O casamento atrasa O pai da noiva é pão dura e não calculou muito bem o número de penetras Com isso me feram um dedo a todo mundo De repente você está ali morto de fome No meio de uma multidão igualmente faminta Pode parecer brincadeira, mas não é não Uma recepção que me fez caça é potencialmente muito perigosa Principalmente os convidados fustigados pela fome São feitos de surpresa Eles podem adquirir o estágio de fúria Eu disse fúria Eu já vi cenas impressionantes Homens e mulheres ricamente trajados Perseguindo garçom Atrás de uma última invadinha Minha, minha, minha Crianças perdidas no meio da multidão Soltaram o palco da fome Tentando apanhar de baixo para cima na bandeja O último está na pé Eu já vi um bando de convidados famintos Perseguindo garçom Se trancou no banheiro até a morte Mas eu vi um convidado atacando um garçom Com espetinho de churrasco Na tentativa de lhe extortir o minúsculo salgadinho Cenas impressionantes Capaz de matar do coração A Danusa, coitadinha da Danusa, cairia dura na primeira invasão. Dura, mas fina. Já está provado cientificamente que rir é melhor do que remédio. Essa frase é bem-morada do mediatoria do meu convidado do Espaço Culto de hoje. Há mais de 20 anos ele leva muito a sério a função de fazer as pessoas rirem. Natural do Serro, cidade do interior de Minas Gerais, o ator, escritor, produtor e diretor é reconhecido em todo o Brasil. Querido pelo público e bem visto pela crítica, tem no currículo trabalhos em emissoras de todo o país. Além de protagonizar no teatro, há mais de 12 anos, o sucesso de bilheteria Como Sobreviver em Festas e Recepções com Bifê Escaço. No palco do Espaço Culto de hoje eu recebo o ator Carlos Nunes. Carlos, passando aqui por um pouco pela sua história, como ator e artista do teatro, você se formou em artes cênicas pela Palácio das Artes na década de 80. E qual foi o momento que você decidiu que você queria o teatro como profissão? E que seria no humor que você se estabeleceria nessa vertente da arte? Então, eu costumo dizer que eu nasci em outubro, quando foi em dezembro, eu fiz o Menino Jesus no Presep e nunca mais eu parei de fazer teatro. Isso não é mentira, é verdade. E eu sempre fiz teatro na minha vida. O teatro me ajudou a ser melhor, o teatro me ajudou a viver. Porque eu sou extremamente tímido na vida. Eu não me pareço nada com aquilo que as pessoas veem lá no palco. E o teatro fez a salvação da minha vida, sabe por quê? Eu era um péssimo aluno em matemática. Em exatas eu não sei nada, 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 mas nada mesmo. Tem um amigo meu que também é assim. Então, e aí eu fazia, eu fazia o teatro para poder passar de ano. Então, muitas vezes, eu fiz uma peça que foi um grande sucesso. Eu tinha quantos anos? 14, 15 anos, 15 anos. A peça chamava-se O Casamento da Hipotenusa com o Cateto Oposto. E essa peça me passava de ano, porque eu tirava 90 em inglês, 90 em geografia, 90 em história, 90 em português, 100 em português, mas tirava zero em matemática. Então, eu fiz essa peça e a gente começou a apresentar esse espetáculo em todos os colégios de Belo Horizonte e tal. E aí, na reunião de classe, os professores falavam assim, Gente, esse menino é ótimo em inglês, ele é ótimo em matemática, ele só não presta na matemática. Era matemática e física e química que tinha que fazer muito cálculo que eu não prestava. E aí, eles tinham que me passar de ano. Então, o teatro salvou a minha vida desde pequenininho. Sempre o teatro esteve presente na minha vida, me ajudando a viver melhor. E eu acho que por isso, hoje, eu faço comédia para ajudar as pessoas a viver melhor também. Mas você teve algum momento que você pensou, não, eu vou tentar seguir o teatro como hobby, ter uma profissão mais formal, como muitas pessoas fazem? Não, eu nunca pensei em... Ou você sempre pensou, não é o teatro que eu quero? Não. Quando foi que isso tornou oficial na sua vida? Que você chegou na sua casa e falou para o seu pai, para o seu amor? Então, quando eu tinha 18 anos, eu servia exército. E aí, eu era um soldado exemplar no exército. Quando eu servia exército, ainda era o regime quase militar e tal, né? O Brasil estava passando por aquela transformação. E aí, um coronel falou comigo assim, meu nome no exército era Pinto Nunes, porque o meu nome é Carlos Pinto Nunes. Já tinha na minha companhia, tinha um Pinto e tinha um Nunes, então eu era Pinto Nunes. E aí, o coronel falou comigo assim, Pinto Nunes, eu te dou uma divisa de sargento, você vai ser sargento. E não precisa fazer curso, não precisa fazer nada, porque eu era um soldado muito bom. E o salário era muito bom de sargento. Aí, ele falou assim, se você quiser, eu te dou uma divisa de sargento e te dou uma carteira de motorista. Eu falei assim, eu quero ser artista. Ele falou assim, mas a vida lá fora está muito difícil. Oh, Pinto Nunes, deixa de ser bobo. Olha, lá fora as pessoas estão se matando por causa de cem reais, hoje é por causa de dois, de um, hoje é por causa de nada. As pessoas estão se matando à toa. Ele falou assim, as pessoas estão matando por causa de cem cruzeiros. Fica aqui com a gente, você é um grande homem, um grande soldado. Eu falei assim, eu não quero ficar. Eu quero correr atrás do meu sonho. Você estava no exército quando você decidiu. Não, eu já tinha decidido antes. Mas eu tive a primeira chance de ser alguém na vida, de ter um bom salário, de ter muitos amigos, de ter o respeito da sociedade. Sendo um militar, que na época era bom ser militar. Hoje eu acho muito difícil ser militar. É uma profissão muito complicada, muito difícil, muito visada. E eu tinha tudo para ser um bom militar e eu não quis ser. Eu não quis ser porque eu queria ser artista. E eu não me arrependo hora nenhuma. E a questão do humor. Quando foi que você decidiu que o humor seria o ramo do teatro que você se estabeleceria? Você já pensou em fazer drama? Eu já fiz. Ou tem planos de fazer ainda? Não, não tenho planos de fazer. As pessoas falam assim, eu fico tão impressionada com você, Carlinhos. Você é um ator tão genial. Falta você fazer um Shakespeare. Falta você fazer... Você é um diamante bruto. Se você fizesse um Shakespeare... Um diamante bruto é... O que eu posso fazer? Mas as pessoas falam comigo. Você é um diamante bruto. Só falta lapidar um pouquinho porque você é muito bom. Você é genial. Por que você não faz um Shakespeare? Estuda uma... Eu fui lá em Londres ver o teatro de Shakespeare. Fui lá conhecer as coisas. Falei assim, gente, que legal. Mas não é isso que eu quero fazer. Sabe? Eu já li as peças de Shakespeare. Acho muito legal. Acho que Shakespeare é atemporal porque ele fala do sentimento humano. Do ódio, da raiva, da tristeza. Do amor, do desamor em Romeu e Julieta. Porque aquilo não é história de amor. É uma grande história de desamor de duas famílias. Em que eles precisavam morrer para ficarem juntos na eternidade. Então eu acho muito triste a história de Romeu e Julieta. Eu não queria viver um amor desse nunca na minha vida. Mas eu não quero fazer drama. Eu quero fazer comédia. Eu nasci para fazer comédia. E se até o final da minha vida eu aprender a fazer comédia de verdade. Porque toda vez que eu vou estrear um espetáculo eu sofro muito. Eu tenho medo que as pessoas... Ah, ninguém vai rir. Eu acho que ninguém vai gostar. Porque a gente que faz comédia, a gente é muito carente. A gente precisa do riso do outro imediato. Sabe? Então assim, se eu aprender até o final da minha vida a fazer comédia bem. Para mim já está maravilhoso. Eu não preciso montar a Shakespeare. Eu não preciso montar. Tem uma frase que eu não lembro exatamente quem foi o autor. Que diz que na comédia, no fundo, no fundo, toda comédia tem uma tragédia. No caso, você falou, ele citou aí o Romeu e Julieta. Às vezes situações que são extremamente desagradáveis. São as que são representadas bem melhor no teatro. Você acha que o humor vai estar sempre a reboque do drama? No fundo, no fundo? Não sei. Eu acho que a linha que separa o humor do drama é uma linha muito tênue. Às vezes você vai assistir um espetáculo. Tem muita gente que fala comigo assim. Carlos Nunes, você faz há 13 anos o buffet escasso. Quase 13 anos. Eu acho um absurdo. Depois que você estreou o buffet escasso, eu já fiz 6, 7 peças. E você está ainda fazendo o buffet escasso. Eu acho um absurdo isso. Eu falo assim, olha, se você tivesse o público que eu tenho, no buffet escasso, você estaria fazendo o buffet escasso até hoje. Boa resposta. É, porque assim, eu faço teatro para público. Eu não faço teatro para mim só. Claro que me dá um prazer enorme fazer teatro. Mas eu faço teatro para as pessoas. E dá para fazer teatro sem teatro. Dá para fazer teatro sem texto. Dá para fazer teatro sem luz, sem som. Dá para fazer teatro sem tudo. Mas não dá para fazer teatro sem público e sem ator. Bom, e você entrou no teatro aí há mais de 30 anos, né? Acompanha o cenário do humor brasileiro desde a geração do Oscarito. E vem acompanhando durante várias gerações o humor brasileiro no geral. Hoje, na atualidade, como que você vê o cenário do humor na televisão, seja na televisão, seja no teatro? Então, eu acho que com a morte de Chico Anísio, o nosso humor vai ficar pobre. Porque Chico Anísio é um gênio e só vai nascer outro daqui a 200 anos, 300 anos. O Chico era uma referência para todo mundo, eu acho, do humor. E aí, quando você perde a referência, né? Já tem muito tempo que ele estava afastado da televisão. Isso o tornava até um pouco amargo. Eu fiz um show com o Chico lá em Vitória, no Espírito Santo. E ele já estava bem debilitado, assim. Eu acho que a gente perde um pouco desse referencial. Quando a gente perde um ícone como o Chico Anísio. Então, isso me entristece um pouco. Eu acho que cada um tem que fazer o humor que acredita, que gosta. E o público é muito seletivo. Aí, o público é que tem que fazer a seleção natural. Ele vai olhando e fala assim, não quero ver isso, não quero ver aquilo. E o que você assiste hoje de humor? Seja na televisão, vamos colocar na televisão ou no teatro. Então, eu estou apaixonado por... Qual o tipo de humor que você prefere? Quais são as pessoas da atualidade? Eu estou apaixonado por um programa de televisão que chama Porta dos Fundos. Que passa só na TV fechada. Não sei se você já viu. É um quadro de humor que tem toda semana. Depois você bate lá, assim, no YouTube. Porta dos Fundos. É muito bom. É um humor que eu queria fazer. Porque tem umas coisas que eu olho e falo assim, não quero fazer isso, não. Nossa, não quero fazer isso, não. Não gostaria de fazer isso, não. Então, eu acho que no teatro você pode fazer qualquer coisa. Porque a pessoa toma banho, compra o ingresso e vai lá te ver. E ninguém vai ao teatro sem antes saber o que vai ver. Então, eu acho que você não tem essa responsabilidade grande no teatro de ser politicamente correto. Agora, na televisão, eu acho que a sociedade já está muito contaminada por coisa ruim. Então, eu acho que na televisão a gente precisava ter... Eu sou do tempo em que tinha censura de teatro. Eu fiz uma peça sobre Pier Paolo Pozzolini, que era um escritor italiano, maravilhoso. Um escritor cineasta italiano. E aí eu me lembro de ter feito o ensaio... Essa peça foi feita quando? Ah, não, tem muito tempo já. Eu tenho um tempo. Em 1986, 87, se não me engano. A gente até ganhou um festival em Portugal com ela. Era um espetáculo muito bonito. A gente participou do FITEI, Festival Internacional de Viado de Expressão Ibérica em Portugal. E é um festival... Vai todo mundo que fala a língua latina e foi muito legal. E a gente ganhou esse festival. E quando eu montei esse espetáculo, a gente marcou a estreia. Mas um dia, uma semana antes, a gente marcava o ensaio para a censura. A censura e a gente assistia. Eram dois censores. Deve ter sido um período muito punk, né? Fala a verdade. É. Então eles ficavam assim... Eu fiz um outro espetáculo nessa mesma época, que chamava Um Caso de Bastante Gravidez. Mas a gente não fez o ensaio para a censura. Eles pediram só o texto. Mas como o do Pasolini... O Pasolini era um cineasta italiano, que foi morto por um michê, que passou o carro dele em cima dele, para um lado e para o outro. Foi e voltou, deu ré e tal. Então era um espetáculo muito denso, muito pesado. E que falava muito de sexualidade. O Pasolini era gay e tal. Aí a censura quis assistir. Então eles assistiram e ficavam olhando para a gente com uma cara feia. Não, isso não está bom. Falando, pegando o cachorrinho disso que você está falando, e falando de censura. Hoje nós temos visto o politicamente correto sendo imposto de uma maneira quase ditatorial. Principalmente sobre os humoristas. Sobre vários humoristas. Nós temos exemplos aí. Vários. A questão do politicamente correto, quando ele é imposto sobre os humoristas, de maneira que talvez ele tenha feito uma piada do momento infeliz, e aquilo, aquele simples fato, aquela simples piada, acaba com a carreira do cara. O que você acha desse politicamente correto que tem sido imposto atualmente? Então, aí a gente volta um pouquinho lá atrás, a gente vai ver. Eu não sei se você se lembra, quando o Lula foi candidato, e aí a Regina Duarte foi para a televisão e falou assim, eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Você lembra disso? Aí a Regina Duarte foi afastada da televisão. Quando o Lula ganhou, ela foi afastada da televisão. Ela não aparecia mais em lugar nenhum e tal. Foi uma censura em cima da Regina Duarte. Com certeza. Foi uma censura em cima da Regina Duarte. E ela disse só que tinha medo. E aí a gente viveu... Ela expressou um sentimento que milhares, milhões de brasileiros representavam, só que ela teve coragem para a televisão falar. E naquela hora, o Lula representava a esperança da gente. Pelo menos a minha, talvez a sua também. Com certeza. A de milhares de brasileiros que falavam assim, nossa, agora a gente vai botar um homem sério. Agora a gente vai botar um homem honesto. Agora a gente vai botar um homem trabalhador e tal. E ela foi contra todo mundo. Então ela foi na contramão, assim, e disse que tinha muito medo do Lula. Coisa que a gente não tinha. E aí recaiu sobre ela uma censura muito grande. Hoje, o que a gente vê em cima dos humoristas é uma censura, mas não essa censura política, mas a censura de um falso moralismo que a gente sabe que é falso. Que é falso. Porque eu não acredito em nada mais obsceno, nada mais obsceno do que roubar dos pobres que estão passando fome nesse país, para poder fazer a transposição do Rio São Francisco e não se fazer a transposição do Rio São Francisco. Concordo plenamente com você. E aí gastou bilhões de reais para fazer a transposição e ela está lá parada. E não se faz a transposição. E isso, sim, é indecente, sabe? E essas pessoas não são punidas e nada acontece, sabe? Eu acho que no teatro essa censura não tem que existir. Politicamente, no teatro, você faz o que você quiser. A pessoa tomou banho, foi lá, te viu e pronto. Pagou o ingresso, ela sabe que ela foi... Eu concordo. E uma última pergunta antes da gente ir para o intervalo. E qual o tipo de piada que mesmo que tivesse sido escrita por Chico Anísio ou por Oscarito, você pensaria, não, você acharia uma piada de mau gosto, você não viria graça nenhuma? Então, eu tenho uma... Eu sou católico, a gente está em uma televisão católica, eu sou católico, apostólico e romântico, porque eu não sou romano, mas eu sou romântico. Então, eu sou católico, apostólico e romântico. E eu decidi na minha vida que eu não conto piada de religião. Então, eu não falo nem de padre, nem de bispo, nem de pastor, nem de ninguém. Eu não falo das pessoas que pregam a palavra de Deus. Então, isso eu não faço. Talvez seja o meu lado politicamente correto. Então, o seu limite no humor é respeitar a fé do outro. A fé do outro. Eu acho que cada um tem... A gente não pode cercear a fé do outro e fazer rir com uma coisa que é sagrada, que é a fé. Isso eu não gosto de mexer. Mas agora, com o resto, eu mexo com tudo. Não estou nem aí. Entendi. Então, Carlos, no próximo bloco nós vamos falar da sua peça, da campanha de popularização do teatro. E o Espaço Cult vai por um rápido intervalo, mas antes nós vamos assistir um trecho de Carlos Nunes na peça como sobreviver em festas e recepções com biférias cassos. Agora eu vou ensinar para vocês como domar essas pernas. Lápis e papel na mão. Lápis e papel na mão. Quem não tiver, empresta para o coleguinho. Chegamos agora à aula prática como atrair um garçom. Presta atenção porque eu não vou repetir. Primeira técnica para se atrair um garçom. Olhe fixamente para o garçom. Faça uma cara de sul, que é de piedade, de fome. Esse eco que sai é o eco de uma barriga vazia. Repete, por favor, amigo. Se você é artista, não, gente. Você decora a cara e faz. É isso aqui, ó. É assim, é assim. Não, não, não é isso. Se não pegou a primeira, a gente vai direto à segunda técnica para se atrair um garçom. É extremamente simples assim, é só isso, ó. Estará de medo. Primeiro, só o macho da medo. Se não der certo, só eu sou o sobrinho amigo, enfim, todo mundo. Pode ser analisar o efeito cumulativo. É isso, ó. Não riam do coleguinha de vocês. Sovou. Não riam do coleguinha de vocês. Sovou. É isso, não. Não pegou a segunda, vamos direto à terceira técnica para se atrair um garçom. Extremamente simples a terceira. Só bater com um copo na garrafa. Tem, 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 tem. Se na mesa tiver o copo na garrafa. Às vezes nos vemos fraco, não tem. No nosso caso, tem. É só isso. Tem, 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 Romain. Não se iam do coleguinha de vocês. Eu posso obrigar um por um a fazer. Você está duvidando? Não é isso, não. Não é isso, não. Gente, é muito triste para nós, educadores. É muito triste para nós, professores. Quando a gente aprende que as pessoas não estão interessadas nem aprender as técnicas mais rudimentares. Mas, imagina, seu namorado, casado, não, amigo, imagina seu amigo na festa. Não combina, fala a verdade. Vou lhe ensinar uma técnica refinada que combina com você. A técnica do telefone celular. Se o seu amigo estiver na mesma festa que você e se ele estiver sendo bem servido, você liga para o seu amigo. Alô? Ô, ô, Cleza. Cleza, tá bom? É só eu, Carlinho. Não, não, menina, não. Eu estou na festa também. Eu estou cá no fundo. Cleza, vamos, Romain. Tem um garçom que está servindo ao centro para trazer alguma coisa aqui, não é mesmo? A gente está morrendo a mim, aqui. Tem dinheiro para trazer pelo menos um quiçú? Guaraná dole, não, pelo amor de Deus. Obrigado. Com um pouquinho de paciência, você acabará sendo servido. O problema nosso é repetir. À medida que o enfermo fica muito fraco, os garçons trocam de roupa e fogem pela porta da cozinha. E os que ficam tornam-se insensíveis a essas técnicas. Olha onde chega a insensibilidade do garçom. Dá licença, por favor. Dá licença, por favor. Dá licença. Dá licença, porra. Olha onde é que está essa bandeira, gente. Alguns donos que me fez, eles estão contratando ex-jogador de basquete. É como fala minha tia Nené, que a minha tia Nené que é feia demais, puta merda. Mas esse é o maior defeito dela, não. O maior defeito da minha tia Nené que é o Mauário. A mulher tem o Mauário capaz de abater o urubuio em pleno voo. Onde eu não resisti, perguntei a tia Nené. O que que você tem na boca? Você tem um aponte, gente. Então, tira. Tira, tem alguém cagando embaixo dela. A minha tia Nené que, quando viu, quase morreu. Nené. Minha Nené. Minha senhora, meu Deus. Esse menino roubou de dinheiro. Ele saiu pra vender a galinha e rodou com a galinha com a Nené. É, a gente criou tantos sacrifícios pra virar ladrão, cachorro. Safado, você vai ficar com o cachorro? Ou se ela vai confessar com o padre Geraldo, agora você vai ficar com o cachorro? Isso aqui é a tia, que é o menino. Você vai confessar com o pai Geraldo. Isso aí eu levou pra igreja, isso aí eu levou pra igreja. Ela chegou na igreja, a igreja tava lotada, gente, eu não tava nisso. Quando o padre Geraldo tá descendo ao top, aquele menino na porta da igreja com a galinha do meu braço e gritou. Ai, meu Deus do céu. Já venha esse menino de novo com essa galinha do meu braço. Estamos de volta e comigo no Espaço Curto de hoje é o comediante Carlos Nunes. Carlos, nós estamos na campanha de popularização no teatro e da dança em BH, na temporada da campanha de popularização. E você está sempre um dos atores que está sempre presente, tem um grande número de público nas suas peças. Além de boas iniciativas como essa, que é a campanha. O que você acha que falta pra tornar mais fácil pra população o acesso ao teatro e à cultura em geral? Então, essa é a 39ª campanha de popularização do teatro e da dança. Eu já participei de 29. Eu comecei vendendo ingresso. Na verdade, a campanha estava a campanha das combis. E era lá na Savassi, tinha uma Kombi que ficava parada e a gente ficava vendendo ingressos. Carimbava assim. Hoje a gente vende 360 mil ingressos, não tem jeito. Mas era um bloquinho, a gente carimbava o nome da peça e tal. E eu ficava lá na Savassi vendendo. E eu acho que o diferencial maior da campanha não é o preço. Porque a gente pratica esse preço, ou quase o mesmo preço, durante todo o ano. Então, o diferencial da campanha é que ela acontece nas férias. Isso é um diferencial muito bom. E o outro diferencial é que a gente consegue o espaço pra divulgar. O mote do convite que você me fez é a campanha de popularização do teatro e da dança. Aí o que acontece? Todas as televisões começam a mostrar a campanha. E aí as pessoas ficam sabendo que aqui tem teatro de qualidade, que aqui tem ator de qualidade, tem texto de qualidade. E que a gente tem também espaços físicos de muita qualidade. Nós temos teatros lindos. Quando eu comecei a fazer teatro, muito tempo atrás, quando eu comecei a fazer teatro, em Belo Horizonte tinha cinco teatros. Hoje tem mais de 30. E eu tinha uma professora de teatro que falava assim, ela não era brasileira, ela se chamava de Diana Ringel. Ela falava assim, não vai ter mais teatro. Os teatros vão acabar tudo. Porque a televisão está fazendo uma coisa chamada novela. E novela é uma prega. A pessoa não sai de casa, não precisa fazer nada. E a pessoa emociona do mesmo jeito do teatro. O teatro vai acabar, eu já desisti. O teatro vai acabar. E aí eu vejo que o teatro não acabou. E não vai acabar nunca. E a audiência da televisão que está diminuindo muito. A audiência da televisão está diminuindo muito. E o teatro não. O teatro está a cada dia. Quando a gente fala do sentimento humano, aquilo que a gente falou no bloco passado, porque chega e espera é eterno, que ele fala do sentimento humano. Quando se fala do sentimento humano, eu acho que não acaba nunca. Eu acho que as pessoas precisam dessa emoção que a gente tem para dar para elas no teatro. Então, assim, eu esqueci a pergunta, mas que eu já fui lá na trase, já voltei. O que você acha que falta para ser mais acessível para a população? Então, falta a divulgação. E a cultura também, a cultura no geral, porque consumir cultura hoje no Brasil ainda é muito caro. É, mas eu acho que falta muito a divulgação. Por quê? Aquela exposição que veio do Caravaggio, lá da Casa Fiat de Cultura. Muito bom. Você viu a exposição? Eu vi a exposição. Eu vi também. É muito linda. E aquela exposição, tinha um quadrinho que é das cobras e tal, é desse tamanzinho, assim. É uma coisinha desse tamanzinho. Quando você chega no Museu do Louvre, em Paris, a Mona Lisa é desse tamanzinho. É super famosa e desse tamanzinho. Então, quando você chega na Itália, que você vai ver a Capela Sistina, que você entra no Vaticano, assim, tudo maravilhoso e tal. Mas, por exemplo, eu entrei na Basílica de São Pedro, na Itália, em Roma, e eu pensava que a Pietá era a coisa mais bonita do mundo, assim. Eu ficava imaginando a Nossa Senhora carregando Jesus. E eu cheguei, olhei, e eu falei, ah, bonitinho e tal. Mas não me emocionou tanto como foi eu chegar na Casa Fiat de Cultura e ver no Brasil, sabe? Trazer de lá. Claro que é maravilhoso você estar lá, é uma emoção grande, né? Você vê o Papa na janelinha, chora e tal. Mas quando você chega na Casa Fiat de Cultura, que você vê no seu país, aquela coisa que você viu lá fora, é muito legal isso. E era de graça. Então, quando você divulga, é de graça, e isso transforma a vida das pessoas. As pessoas chegam ali, ela pode não entender nada de arte, nada, nada. Mas ela chega e vê uma cor tão vibrante, uma cor tão bonita, uns traços perfeitos. Ela fala assim, existe perfeição, existe beleza, né? Então, eu acho maravilhoso isso. Igual no teatro. Eu tenho esse compromisso, sabe? De fazer uma coisa bonita para as pessoas. Se eu não faço melhor, é porque eu não consigo. Mas eu tento, todas as noites, estar inteiro em cena, estar bonito em cena, não bonito na forma da beleza física, que essa Deus não me deu, infelizmente. Mas se tivesse dado, talvez eu não seria humorista também, eu seria modelo. Ia ser bom, mas também não sei se seria tão bom. Mas então eu fico feliz, assim, sabe? De poder estar inteiro em cena, de poder levar a beleza para as pessoas, a verdadeira beleza. E a arte tem esse poder de transformar. A pessoa que vai ver uma exposição da Casa Fiat, ela sai mais exigente, ela sai mais feliz, eu acho. Isso é muito legal. E esse espaço que a gente tem para se divulgar, é muito legal de poder falar isso. Concordo. Porque, na verdade, eu não quero falar com as pessoas, ah, vai ver meu espetáculo, que é maravilhoso. Eu nem acho mais maravilhoso, não. Mas tem muita coisa maravilhosa na arte que precisa ser vista. Entendi. Entendi e concordo. E você questionou isso, não sei se a tomou assim, é porque você está há 13 anos em cartaz, com a peça Como Sobreviver em Festas e Recebem Festas como Fez Casso. Nós vimos trechos na preça, nós vimos trechos da peça no bloco anterior, e eu gostaria que você falasse um pouco dessa peça. Então, essa peça é um texto do professor Angelo Machado. Porque o texto já é bem sugestivo. O texto é muito legal, né? O título, perdão. O título é muito sugestivo, é. E uma coisa legal nesse texto do professor Angelo Machado é que ele é um livro, né? Então, você lê o livro e a gente transpôs o livro para o teatro com a mesma forma, com a mesma beleza, com o mesmo vocabulário que o professor usa no livro, a gente levou para o teatro também. Então, é muito fiel. É muito fiel. E isso dá um prazer muito grande para o professor e para mim. Porque o humor do professor Angelo Machado é muito bom. É de observação. O professor Angelo Machado, ele fala assim, que a gente tem lá a técnica da manobra da dupla pinça, que faz um grande sucesso, né? A gente já fez essa, a manobra da dupla pinça no Jô Soares, na Ana Maria Braga. O que é essa manobra da dupla pinça? É como você pegar dois salgadinhos de uma só vez. Então, a gente faz isso com toda a pompa em circunstância, como se fosse a coisa mais importante do mundo, que ninguém nunca fez. Adianta um pouco para quem está assistindo e ensina para a gente. A gente ensina a pegar dois salgadinhos, porque a gente ensina a maximizar a cota de doces e salgados no espetáculo. Então, a gente ensina a pegar dois salgadinhos. Então, com uma pinça formada por esse dedo indicador e por esse polegar, você vai pegar um salgadinho. Com uma outra pinça, isso ninguém jamais fez em todo o universo. Com uma outra pinça. Essa é uma. E aqui é uma outra pinça. Com o dedo mínimo e com essa região que os anatomistas chamam de região hipotenar. Então, aqui você vai pegar o outro salgadinho. Aí, assim que você pegou os dois salgadinhos, nem o garçom vê, porque você faz isso, só ninguém vê. Então, você não comete nenhum ato de falta de finesse. Entendeu? Então, assim que você pegou os dois salgadinhos, você come o primeiro, abaixa a mão, para que o outro salgadinho possa ocupar o outro local anteriormente ocupado pelo outro salgadinho. Eu estou fazendo isso só para ensinar para um amigo meu, tá? Ah, tá. Por quê? Pode aparecer alguém lhe estender a mão ou você cumprimenta com três dedos e corre o risco de ter o precioso salgadinho amassado. Já que o buffet escasso, você não pode correr o risco de amassar um salgadinho na sua mão. Tem um outro amigo meu também que tem um problema sério com o garçom. Garçom, você tem que fazer amizade com ele de cara. Mas nunca dê propina ao garçom. Nunca dê propina. Você faz amizade, você pode fazer, tem uma técnica maravilhosa que a gente nem conta no espetáculo, porque começou a ser proibida pelos donos de buffet, que é uma raça bem ruim também, dono de buffet. Eles agora estão contratando um ex-jogador de basquete. O cara é grandão, segura a bandeja lá em cima, assim, não cabe nem no vídeo. O cara segura a bandeja lá em cima e vai passando. Eles tomam queiramos? Dá. A gente vive uma falsa economia que está tudo farto, mas não está. É tudo mentira. As coisas estão feias. Então, você não já viu a comida francesa? A França não é um país riquíssimo e tal. Suja o prato assim, às vezes você vai num restaurante francês tomar uma sopa, você chega, cadê a sopa? O cara fala, tá aí. O cara só sujou. Você acha que nem enxugou o prato, aquilo ali que você vê, não é nada. Então, assim, os donos de buffet agora, eles estão usando um salgadinho ridículo, esse é pior. É uma barquete horrorosa, você já viu isso? Que eles compram já velha no supermercado, sobre a qual é o garçom que coloca a parte principal do salgado. Não fica lá para você servir à vontade, não. O garçom é que coloca a parte principal dentro da barquete. você entra na fila, pega a barquete, fica ali na frente do garçom se humilhando. Se ele gostou de você, ele enche a barquete. Se ele não gostou de você... Como que a gente faz para o garçom gostar da gente? Vai. Não dê propina, não dê propina. Mas se ele gostou de você, ele enche a barquete. Se ele não gostou, ele quebra ela. Aí você tem que voltar, olha a humilhação. Você volta, pega outra barquete e entra na fila de novo. Então, assim, para você conquistar o garçom, você pergunta primeiro o nome dele. Você chegou, oi, tudo bem? Como é que você chama? Paulo. Paulo. Toda hora que ele passar, você fala, ei, Paulo, tudo bem? Desenvolvemos a certo camaradagem com o cara. Uma amizade. Agora, se você der dinheiro, tem garçom que pega o seu dinheiro e vai embora. O que ele faz? Ele pega o dinheiro seu, pega do outro, vamos supor, uma festa com 300 convidados. Sem São Pão Duro, não dão mesmo. esses São Pão Duro. E 100 já jantaram, não estão com fome. São 300 convidados. 100 jantaram, 100 São Pão Duro, os outros 100 estão o quê? Morrendo de fome e não São Pão Duro. Estão loucos para poder comer mais. Se 100, cada um dá 10 reais, ele pegou mil reais essa noite. Mil reais. Isso é bom de matemática. Não, acho que ele é mil reais. Quanto que é? É mil reais. Mil reais? 100 vezes... Se ele pegou mil reais, uma noite de um garçom está custando 80. Ele pegou mil, ele vai embora. Está nem aí. Ele vai embora, você não come nada na festa, ainda gastou 10 reais. Entendeu? Esses 10 reais, você podia estar pagando um flanelinha. Então, assim, gente, não dê dinheiro para o garçom. É perigosíssimo. Isso é ensinado na peça. Não, isso eu bolei agora. Pensamento rápido é tudo, cara. Eu posso até colocar essa técnica no espetáculo. Você precisa colocar porque eu já... Fazer essa conta. Já tomei para mim essa técnica. Eu adorei esse negócio de 100 jantô, 100 é pão duro e 100 está com fome. E nesse teatro, nessa peça, vocês dão um certificado? É isso? De participação? De concursão? Então, porque o que é o espetáculo? Na verdade, o espetáculo é um curso de autoajuda. Como todo curso, tem que ter no final um certificado. Então, a gente entrega pessoalmente no final E é uma questão profunda. É uma questão profunda. Você tocou no âmago da questão. A gente forma cidadãos que não vão mais passar fome. Entendeu? É essa a nossa função. Concordo com você. Concordo com você. É uma iniciativa muito humana sua. Obrigado. Obrigado. É a função da gente ser bom e gentil. A gente é legal, né? A gente é legal. A gente é legal. A gente é do bem. A gente é do bem. Você também ficou vários anos em cartaz com a Pérola Pérolas do Tejo. Isso. Certo? Você voltou agora com ela na... Então, quando eu fui comemorar 30 anos, eu recebi um e-mail e... Olha que praga que é isso. Eu recebi um e-mail todo dia assim. Carlos Nunes, que dia volta Pérolas do Tejo? Carlos Nunes, não tem Pérolas do Tejo? Que dia vai ter Pérolas do Tejo? Eu queria mostrar pra minha mãe, eu queria mostrar pra minha avó, eu queria mostrar pra minha tia, porque é um espetáculo de família. É a história da minha família do interior de Minas Gerais, que podia ser a história da sua família, da família de qualquer um de nós. Então, todo mundo pergunta, Carlos Nunes, que dia que volta Pérolas do Tejo? Eu voltei com Pérolas do Tejo. E aí, agora eu tô com ela em cartaz, mas eu vou parar com ela de novo. Aí eu não vou aceitar mais... Você começou com Pérolas do Tejo em que ano mesmo? Então, eu ganhei o prêmio Multishow do Bom Humor Brasileiro em 1996. É um prêmio de nível nacional? Nacional, é. Não é pra qualquer um. Aí quando eu ganhei esse prêmio... Não é pra qualquer um, desculpa, desculpa. Isso foi ele que falou, eu não falei nada não. Eu fiquei metido na hora, mas não falei nada. Eu tenho que interromper o intromito. Aí eu ganhei esse prêmio e aí o que eu fiz? Com as histórias do prêmio, o Marcelo Madureira do Cacete Planeta falou comigo assim, menino, monta um espetáculo pra você. Eu falei assim, então dirige. Ele falou assim, não, vou dirigir não, você não precisa de direção não, faz um espetáculo pra você e com essa história de uma família e tal. E aí eu escrevi, inspirado pelo Marcelo Madureira, do Cacete Planeta. Ele faz a supervisão geral do espetáculo e eu escrevi essa Pérolas do Tejo. E aí eu chamei um jornalista de Belo Horizonte, Jorge Fernando Santos, ele me ajudou a arrematar o texto e tal. E a gente fez a história de uma família do interior de Minas Gerais, que era a história da minha família. Estreamos esse espetáculo, foi um grande sucesso. Ficamos assim, três anos com o casal lotado, todo dia, todo dia lotado, o casal lotado, o povo adorando o espetáculo. E aí eu parei. Por quê? Porque o estreio me fez casso. O professor Angelo Machado foi assistir o Pérolas do Tejo, adorou o espetáculo e falou assim, olha, eu quero que você faça o meu espetáculo também. Mas ainda não estava pronto o livro. Ele tinha tudo ainda datilografado, na época datilografado, não era nem computador, datilografado, algumas coisas escritas a mão e tal. O livro não tinha ainda nem para a editora. E eu falei assim, eu vou montar. E aí parei com o sucesso de Pérolas do Tejo, que estava assim bombando. E você falou que ele trata sobre questões familiares, mas é o quê? Festas de família, reuniões de família, o que que é? Então, eu conto a história da minha família. São muitas piadas. Por que Pérolas do Tejo? Tejo é o Rio Português. E Pérolas são as piadas de português que a minha avó contava para a gente. A minha avó é muito bem-humorada, era muito bem-humorada, como é a minha mãe. Super bem-humorada. Então, eu conto essas histórias que a minha avó, que a minha mãe contava e tal. E conto na beirada do fogão, que é uma tradicional família mineira e tal. E minha avó era portuguesa e veio para o Brasil. Então, eu conto todas essas histórias e no final eu conto a história da minha avó. Então, é basicamente isso. São piadas de português que a gente conta no espetáculo. E aí, muita gente acha que é um drama, sabe? Pérolas do Tejo. O que será isso? Meu Deus. Aí, Pernó, o Carlos Nuno ficou cult agora. Ainda mais depois desse programa. Então, o Carlos Nuno agora é cult. Não tem nada a ver, gente. Então, assim, é uma brincadeira, uma grande brincadeira, uma grande festa do interior. A gente fala da... E aí, eu ambiento essa brincadeira toda no Serro, que é a minha terra natal. Certo. E você está com uma terceira peça também na campanha? Então, essa eu não estou fazendo na campanha esse ano. O Pérolas do Tejo. Não, o Pérolas do Tejo eu estou fazendo. Estou em cartaz. Vou fazer um jabá, né? Estou em cartaz. Então, fala aí. Aproveita e fala as datas aí. Então, estou em cartaz. Primeiro, do como sobreviver em festas e recepções sobreviver escasso. O Fé escasso, a gente ficou todo mês de janeiro. Todos os dias esgotado. E a gente vai fazer duas sessões essas no Palácio das Artes. Dia 19 e 20. De fevereiro agora. Logo depois do Carnaval. Já está quase esgotado no Palácio também. Então, assim, se alguém quiser vai ter que correr. Hoje é sexta-feira de Carnaval. Então, vamos correr aí, pessoal. Quem sabe ainda tem. Está quase esgotado já. E eu estou em cartaz até o dia 3 de março com Pérolas do Tejo no Teatro Sésio e Minas. Ali na Rua Pado Marinho 60. Então, Pérolas do Tejo, Teatro Sésio e Minas. De quinta a sábado, às 21. E domingo, às 19 horas. Bom, e quem quiser entrar em contato com você, Carlos, para saber da agenda, da carreira, qual que é o endereço do site? Eu tenho um site. www.carlosnunes.com Aí lá tem .com.br, né? É BR? Eu acho que sim. Acho que é. Eu não sei nada desse negócio. Mas lá tem o meu e-mail e lá tem até o meu telefone também, meu celular. A pessoa pode ligar. O seu e-mail está aparecendo aqui. Até lá embaixo. É atorcarlosnunes.com Arroba gmail.com Arroba gmail.com Carlos, muito obrigado pelas coisas aqui no programa. Não, já acabou? Infelizmente... Ah, vou embora agora não, gente. Infelizmente. A gente continua conversando aqui, mas vamos ter que encerrar porque o tempo já esgotou. Então, obrigado. Bom, o Espaço Cult de hoje fica por aqui. Mas se você tem algumas dúvidas, sugestão ou comentário, participe do programa. Entre em contato com a nossa equipe através do e-mail espaçocult.com Arroba PUC Minas .br E reveja essa e outras edições do programa através do canal da PUC TV no YouTube. É só acessar youtube.com barra PUC TV BH Obrigado pela companhia e tenha um ótimo feriado de carnaval. Nós encerramos esse cult de hoje com mais um trecho da peça Pérolas do Tejo de Carlos Muniz. Eu não vou aguentar um trecho não, é melhor eu mesmo morrer. Aí ele subiu no alto da igreja na sala do Ruzal lá no cerco e falou assim eu vou pular dessa merda e foi juntando gente. Eu vou pular dessa merda e foi juntando gente. Eu vou pular dessa merda e foi juntando gente muito mais do que aqui e agora. Também não pagava nada. Eu vou pular dessa merda e foi juntando gente e foi juntando gente e foi juntando gente e nada dele descer. Aí lembraram de mandar chamar o Deste lá em Manaus ela já chegou criando casa. Desta aí, bundão! Eu te botei foi chifre, não foi asa, não! Eu te botei, não foi asa, 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 não foi asa,